Olá, sou a professora Laís e hoje vamos iniciar nossa aula falando sobre poemas. A poesia, ele é um texto escrito ou falado que representa ritmos e rimas. A poesia mexe com o nosso imaginário e nos leva a expressar desejos, sentimentos, descobrindo que se pode brincar com as palavras. Eu vou ler uma poesia para vocês que se chama A Bailarina de Cecília Meirelles. A Bailarina Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo pra lá e pra cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Quem escreve poesia é o poeta ou poetisa. E não basta apenas ter criatividade, tem que estar atento à linguagem. Toda poesia, ela é formada por versos, que são as linhas do nosso poema. Os versos, eles estão organizados em grupos, chamados de estrofe. As rimas, elas são fundamentais em uma poesia. Querem ver? Vou colocar aqui na tela, poesia A Foca, de Vinícius de Moraes. Essa poesia, ela é formada por três estrofes e cada estrofe, ela tem quatro versos. A foca tem várias rimas. Quer ouvir? Vou ler pra vocês. A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Primeira estrofe. Quatro versos. Feliz e nariz rimando. Na segunda estrofe, diz assim. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Novamente. Estrofe dois, segunda estrofe, quatro versos, palminha com sardinha. Última estrofe. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Então, briga e barriga. E aqui também tem quatro versos. Deu pra entender, né? A leitura de um poema é diferente da leitura de outros gêneros textuais. Ele precisa de ritmo e de entonação. Vou ler um poema de duas formas diferentes pra vocês agora. Pra vocês verem a diferença do ritmo e da entonação. Esse poema que vou ler chama-se As Borboletas, também de Vinícius de Moraes. Primeiro vou ler, sem a entonação, As Borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são, então, bonitinhas e as pretas, então, ó que escuridão. Ficou uma leitura normal, como se fosse um texto qualquer. Agora, vou ler pra vocês com uma entonação para poema, né? Diferente. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó que escuridão. Fez diferença, não fez? Vou deixar um pouquinho de lado os poemas, porque eu quero mostrar algo que vem nos livros e que é muito importante. Chama-se Sumário. O Sumário é essa parte aqui do livro. Por meio do Sumário, é possível conhecer o conteúdo da obra ou o que pode ser encontrado dentro dela e quais as suas páginas. Por exemplo, nesse livro aqui que eu estou mostrando pra vocês, do Sumário, ele fala sobre cachorros. Então, ele vai mostrar no Sumário as explicações, as características, quais as raças dos cachorros e as páginas que vocês vão poder encontrar. Então, esse é o tipo de Sumário. Tem um outro exemplo aqui pra vocês, que é de um livro de leitura, um livro comum de leitura. E ele também tem um Sumário na frente. É um pouco menor, mostrando que tem esse livro dividido em três partes e que você também pode procurar as partes dentro do livro. Agora, eu vou falar sobre um outro assunto. Se chama classificação das palavras quanto ao número das sílabas. Nossa, que título grande! Mas vejam só, as sílabas, elas são fonemas, sons e as vogais são a base das sílabas. Por exemplo, caneta. Quando eu separo em sílaba, ela fica ca, ne, ta. Separando em sílabas, eu tenho três sílabas nessa palavra. Então, eu dou uma classificação pra ela, pra essa palavra, dependendo do número de sílabas. Como essa palavra que eu mostrei aqui tem três sílabas, chamamos de trisílaba, as monossílabas. Como o início da palavra está falando, mono significa um. São palavras que podem ser acentuadas ou não e elas são formadas por uma única sílaba. Por exemplo, quem, já, rã, sol, sim, não, pão. Então, são palavras acentuadas ou não com apenas uma sílaba. Eu não separo essas palavras. As dissílabas, de duas, são palavras formadas por duas sílabas, então. Por exemplo, ur-so, vi-da, sa-bor, lu-a, pa-da, certo? Duas sílabas. Trisílaba, como o início da palavra já está falando, tri, são formadas, então, por três sílabas. Por exemplo, caneta, que eu falei pra vocês, pode ser também ba-na-na, ou so-ne-ca, car-du-me, e várias outras palavras que podem vir. Poli-sílaba, poli é de muitas, então, são formadas por quatro ou mais sílabas. Por exemplo, borboleta, brasileiro, adormecido. Vejam, essa já tinha cinco. As outras que eu falei pra vocês, quatro. A-s-o-bra-do, quatro também. Essa tem mais, hein? Sa-bo-ne-te-i-ra, cinco também. Então, quatro ou mais sílabas, chamamos elas de poli-sílaba. Então, fácil, eu também achei. Mas, vamos rapidamente relembrar o que eu falei, então. Por exemplo, sal, monossílaba. Copo, discílaba. Ó-cu-los, trisílaba. Te-le-fo-ne. Poli-sílaba. Quatro sílabas. Agora, vou falar pra vocês sobre a acentuação das monossílabas. A monossílaba, como eu já falei pra vocês, é a palavra de uma sílaba só. Lembram? Ó-mão-pé-trem-sim. Ok? Então, ela pode ter acento ou não ter acento. Por exemplo, palavras monossílabas sem acento. Dá uma olhadinha aqui. De, um, uns, trem, soube, sem, sim, várias outras. Agora, as monossílabas acentuadas. Por exemplo, pá, pé, ós, más, pés, nós. Reparem que as palavras que estão aqui do lado, elas são terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Agora, eu preparei algumas atividades para vocês sobre poema e classificação silábica. Primeiro, nós vamos trabalhar com o poema. Eu quero que vocês escolham, de repente, uma caixinha, certo? Ou uma sacola. E coloquem nelas as rimas que eu separei pra vocês. Já coloquei alguns exemplos das rimas aqui. Vocês escrevem as rimas e colocam na caixinha. Vou colocar as rimas lá. Depois que vocês misturarem bem as rimas, vocês retiram, sem olhar, duas delas. Por exemplo, vamos ver o que eu vou tirar aqui. Sem ver, hein? Primeira rima que eu tirei é cinema e problema. Agora, vocês vão ter que criar mais duas rimas que combinem com cinema e problema. Por exemplo, telefonema e sistema. Pode ser. De novo, vou tirar a outra, sem olhar. Vamos ver, então, qual que saiu. Federal e Marechal. Vamos ver o que rima. Já sei. Canal e Mundial. Bom, agora, nós já temos seis rimas. As que estavam no papel e as que vocês fizeram. Então, vocês agora vão criar um poema com essas rimas. Poemas bem criativos, certo? E tem que tentar encaixar e fazer um poema bem legal. Para a atividade de classificação das palavras, quanto ao número de sílabas, vocês irão recortar as palavras que eu coloquei na atividade e colar na classificação de acordo com a quantidade de sílabas. Por exemplo, vocês vão recortar a palavra laranja e vão ter que colar ela na trisílaba laranja. Então, recorta e cola na trisílaba. E assim por diante. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.